Ela me envolve, esse olhar dela mata mais que mil revolver Tu tá querendo guerra, eu tô procurando Liar tu das à Áfila Ai não me enamorada, eu te amei Aqui é meu próprio, teu amor Eu não amo você, eu te amo Jou me amei e querendo, que você quer fazer Eu não me enamorada, eu não me enamorada Assalamual.com um o 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